Bora conhecer Ilha Bela, São Paulo? Esse lugar é maravilhoso e eu posso te provar, então assista esse vídeo até o final. E nesse primeiro vídeo, eu vou te mostrar um pouco de como chegar a esse paraíso. E se você vem aqui do Vale do Paraíba, assim como eu, você vai passar por dois pedágios aqui, onde no primeiro pedágio você vai pagar R$ 4,40, que é o pedágio aqui de Jambeiro. E o segundo pedágio, que fica em Paraibuna, esse custa R$ 8,50 por carro. Os outros preços estão aqui na lateral e é carinho, hein? Além da gasolina, que já está caro, esses pedágios aqui também estão bem carinhos, hein? Porém, a estrada é muito boa, apesar de alguns pontos estar aí com obras, né? Devido a uma melhoria, né? Uma nova estrada aí que vai descer direto, um túnel que vai descer direto daqui de cima até Caraguatatuba, mas isso aí é outro assunto. Mas eu quero te dar uma dica super legal aqui, que essa daqui você vai me agradecer. A rodovia da Tamoios é muito boa, porém fique muito esperto, porque aqui tem 83 câmeras que fazem o monitoramento da rodovia. E qualquer, repito, qualquer deslize seu na estrada, seja celular, ultrapassagem, mãozinha para fora, jogar lixo para fora do carro, olha, eles pegam tudo. E em média aí são cerca de 50 autuações por dia. E o campeão aí das autuações são as ultrapassagens proibidas, então fique muito esperto. Você não vai querer levar esse souvenir para a sua casa, né? Então respeite todas as regras de trânsito e seja feliz. Bom, então aqui, né? Chegamos em Caraguá. Se você for para a esquerda aqui, você vai para Ubatuba, né? Você pega o retorninho ali na frente e vai para Ubatuba. Agora, se você ir para a Ilha Bela, simplesmente você vai seguir até São Sebastião. De lá de São Sebastião. Aí você pega a balsa então para ir para a Ilha Bela. Mas aqui é bem tranquilinho, até tem uma placa aqui já avisando, aqui já. Ali, ó. Ilha Bela, só seguir em frente. Então, só seguir em frente que a gente chega lá. Só um detalhe, essa avenida aqui do shopping Serra Mar, até chegar em São Sebastião, muito cuidado aí com os buracos para não danificar o seu carro. Porque aqui tem bastante e são bem grandes ainda. Principalmente se você estiver dirigindo à noite, tem que ficar muito esperto aí para não cair em nenhum buraco e arrumar algum problema aí para você que acabe com a sua viagem. Aí, como você pode ver também, para vir para a balsa aqui é bem sossegado também, né? Tem as placas ali que avisam você se você está no caminho certo, né? Precisa seguir as placas aqui que você vai chegar certinho. Mas aqui, no caso, o melhor amigo seu é o GPS. Pode colocar no GPS que não tem erro. E chegando na guarita da balsa, aí é que vem a facada. São R$28,50 para feriados e finais de semana. E R$19,00 em dias úteis. Isso para carro. Então, tem aqui os preços aqui da lateral. Só olhar aqui. Mas, para você ficar feliz, atualmente não está sendo cobrado a saída da ilha. Mas isso já é uma ótima notícia. Tendo em vista que você leva aí entre duas, três, quatro, cinco horas aí para conseguir sair da ilha. Aliás, aproveitando, diga aí para mim nos comentários qual que foi o seu recorde aí de tempo, né? Para ficar esperando nessa fila para atravessar. Que o meu já foi aí quatro horas e meia, mais ou menos. Que foi um domingo que a gente foi atravessar. E, fala a verdade, foi bem cansativo. E a travessia feita de balsa dura, em média, 25 minutos. E com saídas a cada 30 minutos. E funciona das 5h30 da manhã até as 11h30 da noite. Fora desse horário, a travessia é feita de uma em uma hora. E no site oficial de Ilha Bela, você consegue ver mais informações. E, inclusive, ver pelas câmeras, ao vivo, como está o movimento por lá. O link ficará aqui na descrição desse vídeo. E, meu amigo, se liga nesse visual. É ou não é muito top? E, sei lá, veja! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.